Então, vamos lá, gente. Agora, começando a aula 10 aqui, tá? Vetor de caractere. O que que acontece? Vetor de caractere é o nome do slide, mas nós vamos ver vetor de qualquer coisa. Não é só vetor de caractere, vetor de qualquer coisa. Onde caractere é um exemplo deles. Não vou ensinar vocês a contar laranja, eu vou te ensinar a contar. Tá? E aí você conta o que você quiser. Então, o exemplo aqui é vetor de caractere, mas você vai colocar no vetor o que você quiser. Tá bom? Então, vetor de inteiro, vetor de float, vetor do que você quiser. Bom? Então, vamos lá. Cadeia de caractere. Uma cadeia de caractere é uma sequência de caracteres justapostos, então tá um seguido do outro, e são fundamentais no desenvolvimento de programas comporcionais. Exemplos de cadeia de caractere. Mensagem, e-mail, texto de um programa, nome, endereço, sequência, generacional, genética, né? Tá? Aquelas coisas lá... Esqueci isso aqui. Guanina... Sei lá, aqueles negócios lá. Eu até gostava disso aqui, mas esqueci, só guardei guanina. Mas vamos lá. Isso são exemplos de cadeias de caracteres. Tá bom? E o que é um caractere? Um caractere é um único símbolo entre aspas simples. Um único símbolo. E como que a gente faz pra poder imprimir e ler um único caractere? Usando printf e skf, ou getchar e putchar. Tá? São outras duas funções pra imprimir um único caractere. Mas vamos lá. Sem uma variável do tipo char, podemos armazenar somente um caractere? Então, pra armazenar vários caracteres, tipo o que, né? José, carro e outras coisas mais. Leandro, Maia, IP, tá? É necessário utilizar as cadeias de caracteres, representada por vetores do tipo caractere. Então, o que é um vetor? Um vetor nada mais é do que isso aqui que aparece entre cochetes. Apareceu entre cochetes e é vetor. Tá? Então, qual que é a leitura dessa linha aqui, ó? A leitura dessa linha é... A variável cidade é um vetor de caracteres com 15 posições. Tá? Então, a leitura disso aqui é... A variável cidade é um vetor de caracteres com 15 posições. Tá? Eu não entendi isso aí que você escreveu, não, viu, Eduardo? E, M, N, que teclado bugado, sei lá. Não sei o que é que você queria escrever, não, mas provavelmente é seu teclado dando pau aí. Mas vamos lá. A variável cidade é um vetor de caracteres de 15 caracteres. Tá bom? 15 caracteres. E o seguinte, a variável, ela pode armazenar qualquer cadeia de caracteres até 15 caracteres. Tá? Até 15 caracteres. Então, essa frase aqui, ó, é uma semi-verdade. Aí eu vou explicar pra vocês por que no próximo slide. Tá? Porque tem essa perguntinha aqui, ó. Não é 14 caracteres? Não são 15? Na verdade, são 15. Só que tem um caractere aqui que é especial. Tá? Então, é como se a gente tivesse espaço pra 14 caracteres quaisquer. Mas tem que ter um especial. Eu vou mostrar pra vocês. Então, a variável cidade pode armazenar uma cadeia de até 14 caracteres quaisquer. Tá? Porque tem um 15º caractere que é especial. Então, o exemplo aqui, ó. Na posição 0. P, na 1, E, na 2, L, na 3, O e por aí vai. Aqui, ó. Então, uma cadeia de caracteres escrito pelo horizonte. Tá? Vamos lá. Como que é a sintaxe? Aqui tá escrito char. Mas é char? Não. É o tipo que você quiser. Tá? Ah, então eu quero criar uma cadeia de inteiros. Beleza. Cria. Então, ao invés de colocar char, você coloca int. Ah, eu quero criar aqui um vetor. Não, a palavra não é cadeia, não. Desculpa. Eu quero criar um vetor de float. Beleza. Escreve float aqui. Tá bom? Então, vocês vão poder criar um vetor. Aqui, ó. Vetor de qualquer tipo. Só que aqui no nosso exemplo é caractere. Tá? Então, como que é a sintaxe? Tipo, o nome do meu vetor e quantos caracteres, né? Ou quantos daquele tipo eu quero guardar. Então, aqui, ó. Trinta. Vinte. Tá? E como que eu trabalho com isso? Se for caractere, tá? Se for caractere, eu posso escrever todos eles numa tacada só? Usando essas aspas duplas. Então, quando eu escrevo aqui, ó. Quando eu escrevo isso aqui, olha só o que que acontece. No zero, eu tenho o B. No 1, eu tenho o E. No 2, eu tenho o L. No 3, eu tenho o O. No 4, eu tenho espaço. No 5, eu tenho o H e por aí vai. E ele termina com um zero aqui, ó. Dá pra fazer um vetor pra receber uma quantidade indeterminada? Sim. Cenas do próximo capítulo, tá? Assunto pra próxima vez que a gente tiver em conto. Não é próxima aula. Próxima vez que a gente tiver em conto. É quando a gente aprender sobre ponteiros. Eu falei isso aqui no iniciozinho hoje. Tá? Mas não precisa preocupar por enquanto, não. Por enquanto, tem que ser uma quantidade determinada. Tá? Não sei se você é na escola, né, Érica? Depende se as aulas vão voltar presenciais ou não. Mas, tirando essa primeira fase, na nossa segunda fase, a gente começa com esse assunto. Tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só. Cada caractere foi parar numa posição. Tá? E eu posso acessar ela como? Usando a chave. Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Igual eu fiz com o arg aqui, ó. O arg é o quê? É um vetor de cadeias de carácter. Tá? Ao pé da lenda é isso daí. Então, eu posso chegar e escrever aqui, ó. Cidade 4. O que é cidade 4? Ah, é o espaço. Ah, e cidade 11? Ah, é o N. Tá? Então, eu acesso usando esse cochete aqui, ó. Não, ponteiro não é hard, não. Mas, você vai aprender, eu espero, de verdade comigo. Porque eu não dou aula meia boca de ponteiro, não. Ou você vai entender ponteiro de verdade, ou você vai ter dificuldade pra sempre comigo. Porque eu dou aula de ponteiro pra você aprender ponteiro mesmo. Ah, não... Ah, eu tô fingindo que eu sei ponteiro. Não. Não tem aula de fingimento de ponteiro, não. É o tópico que eu acho mais importante em ser. Mais, mais, mais importante de todos é ponteiro em ser. Então, é a aula que eu faço mais questão de caprichar. Tá? Aprender de verdade. Porque a pessoa que aprendeu ponteiro, aí ela sabe manipular a memória, sabe o tempo tudo direitinho. Ela vem e fala assim, ah, não, eu só sei que ponteiro é colocar um asterisco. E aí, aí pode até passar do primeiro ano, mas não passa do segundo, não. Não se eu estiver dando aula, entendeu? Passa, não. Tem que aprender mesmo. Ponteiro tem que aprender. Se você tiver que guardar uma coisa inteira pro ano inteiro, então é ponteiro. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, quando eu escrevo com aspas duplas aqui, ó, ele vai pegar cada caractere automaticamente pra mim e já vai colocar numa posição, igual ele fez aqui com Belo Horizonte, ó. Tá vendo? Belo Horizonte escrevia entre aspas duplas. Então, ele foi e colocou cada caractere já numa posição bonitinha pra mim. E além disso, ele coloca um caractere especial no final, olha só. É esse lindão aqui, ó. Esse caractere lindão aqui no final, esse barra zero aqui, é um caractere especial que significa fim de cadeia de caractere. Porque ele precisa saber onde é que termina. Então, pra ele saber onde é que termina, é com esse caractere especial aqui, ó. Se a gente for lá na nossa tabela, a ASC aqui, ó. Olha só, ele aqui. Null, ó. Null. Então, esse caractere especial, Null, é que determina o fim de uma cadeia de caractere. É a posição 15? Não. É a posição 14. Tá? Posição 14. O tamanho é 15. Então, ele vai de 0 a 14. Sempre começa do 0. Tá? Então, se eu escrever 30, ele vai de 0 a 29. Se eu escrever 100, ele vai de 0 a 99. Null. Beleza? Não tem a décima quinta... Tem a décima quinta posição, né? Mas não tem a posição 15. A décima quinta posição é a posição 14. A primeira posição é a posição 0. Tá? E o seguinte. Eu posso pegar qualquer caractere da minha cadeia usando o rochete. Igual eu acabei de fazer aqui, ó. Tá vendo? Pegando aqui, ó. Só o N. Ah, eu quero só o B. Então, coloca 0. Pegou só o B. O espaço entre as palavras conta como oposição conta. Aqui, ó. É o caractere 32. Vamos dar uma olhada aqui na tabela. Olha o 32 aqui, ó. Cadê? Vamos achar o 32. 32 aqui, ó. Espaço. Conta sim. E o que que é uma string? Ao pé da letra não existe string em C. O string é uma cadeia de caracteres, ou seja, um vetor de caracteres, terminado em barra 0. Tá? Então, uma string é isso. É uma cadeia de caracteres terminada em barra 0. Isso é uma string. Existe o tipo string? Não. Não existe o tipo string em C. Isso daqui é uma string? É. Por quê? É um vetor de caracteres terminado em barra 0. Tá? Então, a definição de string é uma cadeia de caracteres terminada em barra 0. E todas as vezes que eu uso aspas duplas, igual tá aqui, ele já põe pra mim o barra 0 no final. Ah, e se eu não usar aspas duplas? Então, ele não põe. Tá? Então, ah, eu quero escrever Belo Horizonte, um por linha, por exemplo. A sintaxe no notepad não é a mesma do sublime, não. Não sei como é que faz isso, não, mas então deixa eu quebrar na mão aqui. E aí, cara. E aí, cara. Quero só mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Olha só. Agora eu tenho os mesmos 14 caracteres, mas eu não tenho o barra 0. Olha só. Tá vendo? Não tenho, ó. Ele só coloca o barra 0 automaticamente pra mim quando eu coloco o aspas duplas. Aí, se eu quiser colocar um barra 0 aqui, ó. Beleza, aí você põe, ó. Aí, beleza. Só que aí, o que que vai acontecer? Ele agora não é mais tamanho 14, agora ele é tamanho 15. Tá? Tá bom? Tá aqui, ó. Não. Esse porcento S aí, ou porcento C. Peraí, deixa eu ver o negócio que a Maria escreveu aqui, ó. Mas e quando for... Quando for o usuário que vai dar o nome da variável? Como o programa vai saber que é um string? Ele não vai saber que é um string, não. É você que tem que saber, tá? Ele não vai saber, não. A única coisa que acontece é o seguinte. Na hora de você tratar, utilizando as funções de string, que eu vou mostrar no slide aqui agora, que a gente já tá acabando, sempre que for um string, ele espera que tem que ter um barra 0 no final. Então, se você declarou um vetor de carácter, não colocou o barra 0 no final, e usou alguma função de manipular a string, vai dar pau. Tá? É basicamente isso. Ele não tem bola de cristal, não tem como ele adivinhar. A única diferença de um vetor de carácter pra uma string é que a string necessariamente tem que ser terminada com barra 0. Como não tem jeito de ele saber, ele vai executar a função. Mas aí ele não encontrou barra 0, pode acontecer qualquer loucura. Tá? Então, não tem como ele saber, não. Tá bom? Vamos ver aqui o que o Bernardo escreveu. Por que quando coloca aspas dupla, não coloca abre e fecha chave? Porque é da sintaxe do... Ó, vai ter uma venda de alguma coisa aqui na porta de casa. Ah, não, é vereador, nem é venda. Então, é... É, vai ter que ser uma venda também, mas tá bom. É o seguinte, é da sintaxe da linguagem, tá? Tá? Quando eu quero inicializar um vetor, eu uso abre e fecha chave. Porém, tem um inicializador bonitão, que é esse aqui. Que só vale pra string, que ele coloca o barra 0 no final. Tá bom? Então, como que eu faço pra inicializar um vetor? Eu abro e fecho a chave e coloco a lista dele aqui. Tá bom? Então, isso aqui, ó. Tudo eu já falei com vocês. Tá? Não tem nada de demais aqui. Exemplo. Digite uma string. Aí você vai ler a string com o porcento S. Tá? Então, não é porcento C, porque porcento C lê um carácter. É porcento S. E na hora de imprimir, a mesma coisa. Tá? Só que ele espera que tem que ter um barra 0 no final. Se não tiver um barra 0, ele vai imprimindo até entrambar no barra 0. Aí vira uma bagunça danada. Então, tem que ter o barra 0. A ideia é o seguinte. Se você usar uma coisa de string sem ter um string, dá pau. Tá? Então, o que é um string? Um vetor de carácter terminado em barra 0. Então, tem que ter o barra 0 lá. Tá? Aí, aqui ele tá dando exemplo de como que é feita a leitura até encontrar um espaço, um tab, uma nova linha. Tá? Então, se você escrever belo horizonte, ele pega só o belo. Tá? Não pega o horizonte, não. Por que que não precisa usar o E comercial antes do S? Tá errado usar? Não tá errado usar. É obrigatório? Não. Não. Tá? Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho um vetor, o nome do vetor já é o endereço onde ele começa. Eu não preciso passar o E comercial pra dizer o endereço. E comercial é endereço da variável. É pra isso que serve o E comercial. Só que, no caso de vetor... Então, vou colocar aqui, ó. No caso de vetor, qualquer tipo de vetor, o nome do vetor já é o endereço da primeira posição do vetor. Tá bom? Então, é por isso que eu não uso o E comercial aqui, ó. Porque como o S já é um vetor, eu já tô passando o endereço pra ele. Tá? Vamos ver aqui os comentários. Então, o usuário adiciona o barra zero? Não. O scanf já vai adicionar pra mim porque eu usei o %s. Tá bom? Mas, tipo, digite o seu nome. Pode ter de 1 até 100 letras. Por exemplo, como eu faço? Aí você declara assumindo o tamanho máximo. Sabe? Tipo assim, ah, o nome do cara pode ter no máximo até 100 caracteres. Então, você coloca nome ali com espaço pra 100. É assim que a gente faz. Beleza? A gente já tá terminando aqui, tá? Vocês têm aula agora 3 horas? Não, hein? Tem aula agora 3 horas? Ah, então a gente tem que finalizar aqui, ó. Rapidinho. Pra pegar o horizonte, é o fgets, que é isso que tá aqui, ó. Tá? Fgets. O get lê. O fget também lê. Mas o fget é o melhor pra usar. Aí aqui tem uns exemplos de string. Ah, e aqui umas funções. O problema de string é o seguinte. Você tem que fazer os exercícios. Tá? Aqui, ó, não tem nenhuma informação nova. Tá? Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque você só vai saber dessas funções aqui, ó, à medida que você for usando. Você chega aqui, ó, só pra gente finalizar a aula, tá? Você chega aqui e abre o string.h. Ó. Aí você vai saber as funções que tem. Tá? E pra que que cf cada uma das funções? Aí aqui, exemplos. Tá vendo? Exemplo. 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 Função pra manipular string. String copy. String lane. String cat. Entendeu? Todas estão aqui, ó. Tá? Outro exemplo. Então, assim, aqui não tem novidade mais, tá? É... Eu vou encerrar a aula aqui, agora. Porque vocês têm aula agora três horas, né? Então, já tá passando um pouquinho. Mas, tem que testar isso aqui, ó. Tem que usar essas funções. Não tem... Infelizmente, gente, com string não tem milagre. Você não vai guardar o nome dessas funções, a menos que você use. Ah, então... Ah, Leandro, você sabe o nome de todas essas funções? Claro que não. Tá? Eu só guardo main copy, que eu uso demais. É... String copy. String in copy. É... Main compare. String compare. Deixa eu ver o que é mais. Melorset e string length. Tá? É essas que eu guardo. Todas as outras eu tenho que consultar sempre. Porque não são funções do meu dia a dia. Tá? Então, essas aqui, ó. Que são comuns. Beleza. Você vai usar o tempo inteiro. Mas as outras não. Então, eu sugiro que vocês façam esses exercíciozinhos aqui. Tá? Não são difíceis, mas eles são os mais difíceis que já tiveram até agora. Tá? Então, nós vamos finalizar nossa aula aqui. Eu sugiro que vocês tentem fazer esses exercícios aqui. Com certeza, eles são os mais difíceis que já apareceram até o final dos slides, tá? Exercício de final de slide. Mas não são impossíveis, não. Mas são os mais difíceis que vocês já fizeram. Tá bom? Então, eu vou encerrar a aula. Porque vocês têm aula de biologia agora. Senão, eu vou acabar tomando muito tempo. E aí, eu vou subir o vídeo pra vocês e disponibilizar os slides agora. Tá bom? Eu recomendo algum livro de programação em C. Nem vou falar de programar no Visual Code, mas não é isso. Eu falo isso toda a aula. Algum livro de programação em C. O do Deitel e Deitel é muito bom. E Abra a Cabeça. São esses dois aqui, ó. Tu vê? Programação C. Deitel e Deitel. Esse aqui, ó. Da Formiga. Tá? E Abra a Cabeça. Esse aqui, ó. Use a Cabeça, né? Nem é Abra a Cabeça. Use a Cabeça. Tá? Eu acho esses dois livros bem legais. Então, eu vou encerrar a aula, gente. Porque já passou muitos minutos aí. Vocês têm que ir pra aula de Biologia. Vou subir os vídeos. E... Até semana que vem. Até segunda-feira. Tá bom? Tchau.